Oi meninas, tudo bem com vocês? Antes de mais nada eu queria dizer a vocês que eu estou um pouco gripada, com uma alergia, nariz congestionado e talvez a minha voz fique diferente, ou melhor, fique estranha. Os meus olhos estão lacrimejando muito, então às vezes vocês podem ver uma aguinha aí correndo. Não se assustem, eu não estou chorando meninas, são toda consequência dessa alergia terrível Mas vamos lá começar o vídeo. Bom, eu sempre trabalhei desde os meus 13 anos de idade. Eu já trabalhei como babá, já trabalhei como auxiliar de cartório, já trabalhei como vendedora, secretária, diversos serviços, consultora, já trabalhei em vários serviços. E quando eu vim morar aqui na cidade que eu moro hoje eu não trabalhava. Quando eu e o Júnior fomos morar junto eu também não trabalhava, mas eu comecei a sentir falta de ter uma ocupação ou mesmo para o dia a dia, algo para mim fazer, que não fosse ficar em casa cuidando da casa e cuidando do Nicolas. O Nicolas já tem 7 meses, ele vai fazer 8 meses no dia 9. Desse mês de dezembro, ele já vai para 8 meses. E eu decidi que como o Nicolas não mamava no peito, ele não dependia de mim para nada, que eu ia fazer alguma coisa. Ou ia trabalhar para alguém, ou eu ia abrir alguma coisa para mim começar a trabalhar. E eu e o Júnior juntos decidimos que a gente ia começar a montar algum negócio para eu trabalhar. E a gente começou a pesquisar. A primeira coisa que veio à minha cabeça foi roupa. Pensei, vou montar uma loja de várias lojas. Então a gente junto pesquisou mais um pouco. E a ideia partiu dele, da gente montar uma loja de maquiagem. E eu percebi que era o que eu mais gostava de fazer no momento. Que era o que eu mais me identificava, que era o que eu fazia com amor. E eu concordei em a gente montar uma lojinha para a gente vender maquiagem. E eu ia trabalhar. Enfim, eu ia trabalhar. Eu ia ter alguma ocupação. Bom, hoje é dia 2 de dezembro. E já tem mais ou menos uns 30 dias que a loja começou a funcionar. A gente abriu as portas. Acho que vai fazer, deve ter mais ou menos uns 30 dias. Ou até um pouco menos. Eu não sei falar certinho. Depois eu vou ver e falo para vocês. Mas eu acho que deve ser mais ou menos isso aí mesmo. Bom, a minha experiência está sendo muito legal. Eu estou gostando bastante. Eu estou adquirindo muito conhecimento. Porque eu achei que eu sabia de tudo e eu vi que eu não sabia de nada. Que tem muita coisa para eu aprender de maquiagem. E eu estou adorando aprender isso com as pessoas, com as minhas clientes. A loja está dando super certo. Está sendo uma coisa muito legal aqui. Principalmente na rua, que a gente não tinha nenhuma loja aqui de maquiagem. As meninas estão adorando. Adorando, desculpa. E eu estou super feliz com o resultado. É muito gratificante para mim ver a loja sendo divulgada. As pessoas falando, indicando que estão gostando dos produtos. Que estão sendo um sucesso. E eu estou gostando muito, muito, muito. Eu confesso que sem o Junior não ia dar certo. Porque ele que tomou as rédeas, ele que foi em frente, ele que mexeu com tudo. Eu mexi mais com pesquisa mesmo do que eu ia trabalhar na loja. E eu trabalho com várias marcas. Se vocês quiserem que eu faça um tour pela loja, é só vocês me disserem que eu vou fazer. Vocês deixem nos comentários aqui embaixo. Mas, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou falar para vocês como está sendo a minha vida. Bom, a loja aqui abre às oito da manhã. Então, eu acordo mais ou menos umas seis e meia. Aí eu tenho que trocar o Nicolas. Tenho que me arrumar. Tenho que tomar café da manhã. Então, o Junior entra no serviço também mais ou menos isso. Que ele tem que ir para a feira. Aí ele chega umas oito e meia. Então, a gente entra mais ou menos no mesmo horário. A gente começa a trabalhar. E o Nicolas, às vezes, ele fica comigo aqui na loja. Só que está muito difícil ficar com ele aqui. Porque ele bagunça tudo. Ele começa a chorar. Então, está sendo muito difícil. Eu estou muito confusa. Eu não sei se eu vou poder trazer o Nicolas todos os dias para a loja. Porque é ruim para ele. Ruim para os meus clientes. É claro que eu queria estar muito com o meu filho. Mas, infelizmente, é muito difícil você trabalhar com criança. E a maioria do tempo ele fica com a avó. Ele fica com a avó dele. Só que a avó dele não fica sempre aqui na cidade. E o que mais me dói o coração é ter que deixar ele ir para o sítio com a avó. É claro que eu sei que ela cuida muito bem. Mas eu acho que eu não consigo ainda dormir uma noite longe do meu filho. Claro que eu já dormi algumas quando eu tive que viajar. E por necessidade. Mas eu acho que, fora disso, se não for necessidade. Se for desnecessário. Eu não tenho coragem de dormir longe do meu pequenininho. E por mais que a gente, às vezes, fique estressada. Eu acho que ainda eu não consigo lidar com isso. Porém, às vezes, eu fico pensando que talvez seria melhor para ele. Mas eu vou tentando levar isso do jeito que der. Às vezes eu trago ele. Às vezes ele fica com a avó quando a avó está na cidade. E a gente vai tentando levar isso da melhor maneira possível. O que mais que eu ia falar para vocês? Bom, gente. Eu acho que é só isso. Eu estou muito feliz. Eu já falei para vocês. Eu estou trabalhando sozinha aqui na loja. Na parte da tarde, às vezes, a minha irmã vem. Quase sempre ela vem me ajudar. Me dá uma força aqui. Porque não dá para ficar o tempo inteiro sozinha. Até é legal ter uma companhia. Eu acho que desses dias que eu comecei a trabalhar, eu estou mais feliz. Eu estou me dedicando mais. Acho que estou mais feliz em casa. Só a única coisa que é meio corrida é porque eu tenho que chegar em casa, arrumar a casa, lavar louça. Às vezes eu tenho que fazer jantar à noite para o almoço de amanhã. A maioria das vezes eu como na rua ou como na minha sogra. Ou o Júlio traz comida aqui para mim na loja. Mas o mais difícil disso tudo é a comida do Nicolas, que tem que ser feita. E ele não pode ficar sem comer. Então, isso está atrapalhando um pouco. Na verdade, não está atrapalhando. Está dificultando um pouco. Mas a gente vai levando isso. Vai lidando. Às vezes eu almoço aqui na loja. Às vezes eu vou em casa. E a gente ainda não tem um horário fixo, assim, para eu ir em casa, para almoçar, para descansar. Eu não tenho horário de almoço. Às vezes eu fico uma hora, às vezes duas. Às vezes nem fico. Às vezes não tem almoço. Mas estou muito feliz. Eu queria agradecer primeiramente a Deus por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Deus está sendo maravilhoso comigo. E eu não tenho palavras para agradecer. Bom, gente. É só isso mesmo. Um super beijo. Fiquem todas com Deus. E se vocês quiserem, gente, que eu faça um tour aqui pela loja, é só deixar aqui nos comentários aqui embaixo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.